Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CNED do município de Catanduva o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal e a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em contribuente, aqui mais abaixo colocar o CNPJ que você quer estar utilizando eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e aqui pessoal clicar em certidão de débitos agora é só você vir aqui em gerar certidão e aguarde um pouco até que o documento seja impresso e pronto pessoal, documento impresso, ok? esse aqui foi o site para emissão da CNED do município de Catanduva, muito obrigado pela sua atenção